Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para ler mais uma crônica para vocês do livro da Lúcia Helena Galvão. Eu utilizo esse livro nos dois canais, porque eu acho que ele cabe para os dois. E, ao mesmo tempo, nos ajuda a refletir. Aos domingos, né? Aproveitar que esse domingo está friozinho, tá bom? Para ficar em casa. Reflitam junto comigo, tá bom? Aguardem aí que eu já vou ler. Bom, a crônica de hoje chama-se A Amizade. Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração. Coisa boa é lembrar da voz cheia e melodiosa do Milton Nascimento cantando isso. Aliás, gente, deixa eu fazer uma adenda. É uma das músicas mais lindas de todos os tempos aqui do Brasil. Na minha opinião, tá? E que caprichemos na afinação, pois o verso é bonito e inspira. Mas lá vem os filósofos com questionamentos complicados. O que é guardar alguém no coração? Esse músculo que trazemos no peito não guarda nada, nem o sangue. Bombeia para todos os lados. Será o coraçãozinho vermelho do papel de bombom? Esse significa o quê? Acho que uma emoção agradável, assim como a que tiramos do chocolate. Só que vinda de uma pessoa. Será que uma amizade é isso? Papo agradável, bom de bola, ouve boas músicas. Mas se não tenho amigo à mão, vou ao cinema, que me proporciona mais ou menos a mesma coisa. Distração e fuga da solidão. Ou seja, sacia as minhas necessidades. É nesse coração que o Milton recomenda guardar também? Caso se perca, o coração se encontra de novo na bombonier mais próxima. Em geral, a preços módicos. Mas talvez seja mais fácil começar do amigo, para só depois achar o coração. Entretanto, o que me diz essa palavra? Quando me lembro do amigo, lembro-me de alguém que sempre dá o que necessito. Que pouco tem a ver, às vezes, com o que é agradável para mim ou para ele. Sempre me ajuda a crescer com a palavra certa e precisa. Bem amaciada pelo amor. Não ganha nada com isso. Às vezes, sou chata. E ele gasta seu tempo para me dizer o óbvio. Que eu teimo em não ver ou ouvir. Às vezes, não gosta do que eu gosto. Mas me ensina a gostar de coisas que sempre me fazem bem. Já viajamos juntos para lugares maravilhosos. Mas nem sempre dá para tirar foto. Porque as paisagens mais bonitas. Essas, um ajuda o outro a acessar. Dentro de si. Quando vejo uma coisa bonita, nobre, que toca o coração, já penso. É a cara de fulano, meu amigo. E corro para compartilhar com ele. Opa! Olha aí o coração. É isso aí. Eu sei o que ele é. Coração é o centro. O lugar mais profundo da minha identidade. Onde guardo as coisas mais belas que eu já descobri em mim e na minha vida. Só entra nesse lugar quem tem fôlego para mergulhar fundo. E nesses mergulhos, meu amigo, é o cara. Sempre soma. Sempre me faz bem. De tal maneira que as conquistas guardadas neste meu cofre-coração são todas propriamente compartilhadas. Um dia vai chegar a hora do coração, o músculo, parar de bater. Nesse momento, se der tempo de pensar e somar tudo o que sou e o que fiz, com certeza vou lembrar de você, amigão. E vou dizer só para mim mesmo. Mas tenho certeza que você vai ouvir. Da mesma forma que sabe ouvir muitas vezes as coisas que só digo para mim. Valeu. Valeu demais. Tudo. Mas não teria valido a metade se não fosse por você, meu amigo. O que é guardar alguém no coração? É, gente. Amizade é uma coisa muito rara, né? Eu acho que dá para a gente contar nos dedos as amizades verdadeiras. Assim como os amores verdadeiros. Dá para contar nos dedos. Ou seja, não passa de dez a vida inteira. É muito difícil, principalmente nos dias de hoje. A gente se engana muito. A gente acha que a pessoa muitas vezes é seu amigo. E na verdade é por interesse. A gente às vezes pensa que a pessoa é o amor da sua vida. E muitas vezes é por interesse. É muito triste, né? Quando a gente se decepciona. Mas é a vida. Né? A gente está aqui para aprender. Não é mesmo? Agora, em compensação, quando você encontra um amigo de verdade. Aquele, sabe? Que está à sua disposição. Quando você quer. Quando você precisa. Que tenha uma palavra amiga. Que te ajuda no trabalho. Te ajuda nos estudos. Enfim. Que está sempre contigo. Né? Para o que der e vier. Esse sim. Amigo ou amiga, né? Estou falando só no masculino. Mas amigo ou amiga. É para guardar aqui. Para sempre. Né? E não só nesse coração. No coração interno. Que você vai levar para outras vidas. Pensem nisso. Tá? Dedico essa crônica a todos os meus amigos de verdade. Que são poucos. Mas eles sabem. Quem são? São aqueles que eu guardo no meu coração. E que eu muitas vezes chamo até de meus irmãos. É isso. Tenho certeza que vocês vão entender. Um beijo, gente. Obrigada por acompanharem aqui o canal. Um bom domingo a todos. Ao lado da sua família. Das pessoas que você ama. Vocês amam. Dos seus bichinhos queridos. E dos seus amigos verdadeiros. Um beijo. Tchau.